Olá pessoal aqui é o Totão. Estamos aqui com mais um dia no Sesco.net Então, estou aqui com o Xiropim. Vamos salvar o Xiropim. O Xiropim só gosta de falar um pouco. aí galera Código 7 frente ativo brinde sendo entregues estamos hoje com 900 dólar 900 bônus ponte formulário na descrição do Código 7 frente viu galera você ganhar sua skin de brinde qualquer depósito a partir de um dólar aqui você já tá concorrendo só para encher o formulário certinho hoje nós temos a caixa escorpio sub-zero vambora vamos começar com os bônus ponte agora agora simples começar uma uma né não é cinco aí uma depois cinco de novo e depois dez foi aqui ó eu achei é top viu aqui uma luva sabe aí e meu ponto de fire não sei se paga 48 dólar top tá bom mas sim não uma uma rápida rapida rapida toma é péssimo agora cinco cinco toma rapaz vambora se não vi nada erra de pouco em pouco tá complicado então esse não vai acabar com SCOlü E aí front borróbora empata à traseiraoli a침 ser curriculada no meu título até aqui e mais Matthew Cuidado é c하하 quatro buty o quarantine já tem que estar com quase que happen o atAC Chadhan gente flutou vocêwalk clica Congress coro mas somos o meu nó 25 dólar foi feio rápido rápido toma eu ia pegar a chromatic conta chromatic 76 em quem será que dá para dar 5 dólar vem uma coisa boa rapaz isso é péssimo não até que não é bônus né mano duas rapidinha já foi já foi cinco vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver podia ter passado aí e lá cá 47 31 é e ver se eu consigo abrir uma aqui o bb bom não dá não bora esperar bora esperar para comprar do bb então fechou aqui ó só de bônus points a gente fez 225 dólar mas ele não vai mexer nesses 225 dólar que vai ser esse para nós vamos ver que a gente vai no scorpion vamos fazer essas três aqui ó bora bora o vídeo dessas três caixinha semana não vai começar com uma rápida só para tirar o azar e ali ó só estou aqui você tem duas netas embora ah tá nem foi bom não abre 10 aqui é uma coisa boa ó pagou muito pagou muito não receba e receba aí é 32 shopping a abertura de 10 uma rápida 3 lenta e uma rápida uma rápida 3 lenta 3 lenta e aí e aí e aí e aí os cinco aqui o rapto agora bem não vou ir para outra aqui sobre zero abriu uma rapta nevermore mais dois dólar 153 lenta o dia 5 6 um bônus pagou 4 rápida a carreira evolution top p250 top 21 dólar o caixinha tá boa primeiro essa caixa aqui tá boa baratinha ele tá dando bom em 10 rápida 10 rápida é 10 rápida um tomo e é e 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 é mas a caixa que tá boa você se abre ela mas ela tá pagando e aí o ver não sei se paga não um um aqui ó nove e pular pra outra caixa, vambora e vamos ver, nossa nossa 3,30 é essas duas aqui tão boas, tão ruim não já que a caixa é melhor? bom, é do spawn duas letras a milha será que paga? acho que sim pagou, não, não pagou oxe, 3 rápido rapaz uns 5 lenta aqui a gente cola aqui 3 rápido, bora pra outra as duas tão melhor 3 rápida toma e a outra tá melhor mesmo é, nesse valor aqui 3,39 dá pra gente abrir quase uma do bandão que é boa também aqui dá uma fbb case também vou abrir uma dela não, vamos ver a pior isso aqui tem que representar olha aí e a minha conta de girar uma faca nela magmob 6,35 é e xilopim uma cal mais avançada aqui ó e gastou 300 dólares tá com 341 tirando aqui bônus não, aqui gastou 200 200 dólares ganhei 140 40 dólares tá bom vamos marcar o mais forte xilopim e uma gravata é 500 dólares o que vier a gente vai falar e fica e monta o inventário vamos abrir qual? não, arrisca um tiro na álcool não, três tiros três tiros na álcool três tiros na álcool três tiros lento ou rápido? lento, lento vamos ver acho bem difícil vamos lá nossa, freio ai, meu f*** xilopim você confia? então nossa rapaz 400 dólares meu deus bitcoin pagou muito e a ponte finalizar até eu vir pra aqui ué vamos abrir mais derabo não é não é pra tanto né mas porra caralho xilopim caralho bem que podia mesmo hein não passou não passou muito vamos abrir ter 600 dólares dela boom nossa xilopim 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 bom mudou de preço mudou de preço mas tá bom arrancamos que 600 dólares na farinha de ice então bom a última finalizar o vídeo aí a gente vai ter no profit chama comemoram todo não isso aqui não foi boa não xilopim não foi bom mas tá bom cara dá pra um ti dar um ti na outra no tigre cara vamos fazer o seguinte cara vamos fazer o seguinte ele tem aqui bônus lembra que você falou bbkis toma vai vir essa talon doppler vamos ver vamos ver quanto 1,89 cara a gente já tá no profit xilopim ele tá com 140 xilopim xilopim e lucrou 700 dólares cara com apenas 400 qual cupom qual cupom da sua xilopim 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 acabou 40% de bônus vamos lá na descrição finalizando esse vídeo de quem profitasse na conta fechou tamo junto valeu falou tô dando um salve e te ouvir valeu